O filho da May, Red, crescer é uma fera, vai virar um vampiro. Por que será que ele vai virar um vampiro? Vocês tem que ver até o final porque tá muito engraçado esse vídeo, é sério. Vocês vão ver tudo que vai acontecer, vai ser muito bom. E agora eu tenho o desafio do super like pra vocês. Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Red, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Então vamos lá, em 3, e 2, e 1 super 1. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, é super legal e ultra divertido. Você, tocou a campainha que eu sei. Ah, não atenta então, filho. Não, 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 eu sou um filho muito responsável e irei atender para vocês, não desculpa. Nossa. Nossa, até, nem parece você. É, eu vou deixar hoje a mamãe muito feliz. Quer dizer, não, 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 calma, calma, mamãe, calma. Ai, eu sou mais feliz, pera. Senão você vai se transformar naquele panda vermelho, né? De novo. Como é que é o apelido que você deu para ele mesmo? Red, né? É Red. Red. Tá. Atende lá o vídeo, vamos ver. O meu panda também é Red. Uau, não acredito. Não é que tem uma coisa aqui mesmo? O que tem aí? Olha, um celular. Pera, que dinheiro você comprou? Eu estou fazendo vídeo na internet, né? Dançando. O que? Deu dinheiro? Deu dinheiro? Como que é dancer? Mostra o bonão. Pera, pera, pera. Eu boto assim, ó. Ou assim, ó, voando de avião. Estão olhando para mim? Estão olhando para mim? Estão olhando para mim? Mas dá o celular. Não, porque eu estou crescendo, não mereço, não mereço? Não, você é muito novinho para isso. O que? Você é liar? Isso, não pode. Mamãe, 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 mei, mei. Fala para ele que eu mereço. Ah, não. Quando é que eu aprontei uma coisa, hein? Que agora eu comecei por onde, hein, senhorzinho? Senhor super-herói. Só porque eu já virei um super-herói. Sem atrasação. Tinha um esconderijo secreto na casa. E as paredes vermelhas que ele pintou todas? É verdade. Eu pintei a parede vermelha uma vez. Foi muito caro, tá bom? E também aquele cristal que transformou a mamãe em azul uma vez. Linda! Mas teve um motivo, né? Lembra que tinha que enfrentar a Bobó, que ficou muito forte, né? Não, eu achei. Aquilo eu te relevo. Você ajudou, né, Fuscão, né? Fragla, Fuscão. Tá, então vocês não vão me deixar? Não, dá o celular. Mas o meu amigo tem. Mas você não, é todo mundo. Eu sou teu amigo. Não, né? Não, eu não ia falar. Não, ó. E se o meu amigo pintar o cabelo de preto, sabe que é também? Vai pintar também? Mas acho que ele ia ficar ruivo de novo, né? Ia ficar red de novo. Olha aqui, mochinha, tu não é todo mundo. Se teu amigo ficar, usar sandália. Você vai usar sandália também? Ai, ai, ai. Fiquei um pouquinho mochado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você acalma, mamãe, você acalma, você acalma. Lembra de pentear o pelinho com o pentezinho lá, né? Você acalma, você acalma. Tá ligado, Pertati. Acabou? Respira fundo e come. Por que você que não faz que nem a vovó e coloca o panda selado num tamagotchi? A vovó tem um panda selado num tamagotchi, hein? Eu vou te contar a história certinha da mamãe india. É, não, é que eu ouvi falar que eles guardaram tantas emoções dentro dela, né? Que quando se libertou, virou um panda super raivoso, não é? É verdade. E ela fica muito pera, pão. Agora eu posso ter um celular. É porque você não tava na reunião dos pandas, né? Não, porque eu não sou um panda. Tá, já que eu não posso ficar com o celular, eu posso ir na casa do meu amigo hoje à noite? Não. Hoje à noite, eu vou dormir lá. Reunião. Vou dormir lá. Como assim, vou dormir lá? Eu só vou dormir lá. E desde quando você pulou a parte de pedir pros seus pais? Então, pra isso mesmo, posso ir dormir lá? Cara, vou ser uma reunião com sua mãe, pera, vem cá. Um minuto. Tá bom. Escuta, copo, cadê o copo? O que você acha? Ele pode ou não? Só se ele der o celular, ele pode ir. Tá, tá, mas você pede. Tá, tá, tudo bem então, pai, vamos ver. Ai, deu. Nossa, caiu um copo no chão, né? Nossa, caiu um copo no chão, né? Nossa, não quero ter... Oi, 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 tudo bom? Então, eu, seu pai, decidimos que você pode, se o celular vier pra gente. Tá bom, não vou usar mais celular. Isso, você ainda é muito pequenininho, logo, logo você cresce. Tá. É, mas continua com a sencinha. Vocês vão realmente doar essa roupa? Ah, vamos, né? Vai fazer o que com ela? Ah, eu não posso mais ser super-herói, não posso mais ter o pão de azul. Você é uma criança. Tá, eu vou lá falar com o meu amigo então, tá? Eu vou ligar pra ele e vou até lá. Tá. Beleza, então. Isso não daria problema nenhum. Eu acho que eu queria sempre virar um lobisomem, igual o meu amigo Wolf. Ah, papai, muito obrigado. É, você mereceu, vai, filho. Ei, você, você, você tem... Meu pai acabou de me dar um celular de última geração, com três câmeras, quatro bocas de fogão, com um super zoom com tudo. Nossa, tem tudo isso, eu nem eu sabia. Tá, é assim, o Wolf e pai. Ah, diga, Trevor. Você é bem maneiro, mas ei. Então, sabe, né? Eu vim aqui, né? Eu dormi e tudo mais, né? Jogava videogame, né? Jogava videogame e tudo mais, mas... Ó, biscoitinho pra você, minha mãe que fez. Biscoitinho pra você. Nossa, é o biscoito da senhora Red? Aham. Hum, eu gosto muito. A mamãe Meimei é muito boa em fazer biscoitos. Hum, 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 deu pra ver. Aham, mas então, agora eu queria entrar em um assunto muito legal com vocês. Ah, um assunto? Então, sabe, né? Eu viro um panda quando eu fico com emoções fortes, né? Vocês sabem disso, né? Aham. É, a gente sabe, vai, não é mais segredo. Vira barragem aí. E eu sei também que vocês viram lobisomens de noite quando vocês olham pra barragem, né? Não, porque eu tenho a virada na frente dele, tá? Então ele já sabe, é? Não. Ai, 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 eu sabia que não ia guardar segredo nunca mesmo, né, filho? Ah, mas eu fiquei irritado e era noite de lua cheia. Tem como eu virar lobisomens? Eu quero virar lobisomens, eu quero virar lobisomens, eu quero virar lobisomens. Não. Tem. Não. Ele falou que tem. Tem sim. Não, não pode virar, não. Não pode, não dá. Tem sim. Não tem como. Tem. Ah, então, vamos assistir alguma coisa na TV, ver algum segredo. Tá bom, pega lá um daqueles antigos, como é que se chama aquela coisa antiga lá? Aquela coisa que os antigos via DVD. Lá, pega um pra nós. Interessante. Sinto que tá me chamando de pessoa velha. Não. Mas sei lá um pouco, velho. Claro que não. Senhor... Só um pouco, né? Senhor velho. World Wolf. Tá, oi. Olha que... Então, é... Sabe o endereço onde eu vira o lobisomens? Sei, meu pai me levou uma vez lá quando eu fui virar meu lobisomens. Então pega aí o papel de onde é o endereço. Aqui, ó. Sempre guarda um papel aqui, ó. Não acredito. Não é que é mesmo? Ah, tem em cima da TV também, ó. Sempre tem o endereço. É, sempre tem o endereço certinho ali. Fala que eu fui comprar pão. Já vem. Eu não vou com você? Depois eu venho. É melhor ficar aí. Ô, filho! Achei. O quê? Pô, é isso aqui, lembra? Ah, lembro. Ainda não tem o aparelho. O que que foi, filho? Sinto que tá escondendo alguma coisa de mim. Nada. O meu amigo não foi embora, tá? Red? Cadê o Red Trevor? Não tô vendo ele. Eu entreguei o endereço pra ele dos lobisomens que tava bem aqui, ó. Entregou o endereço. O quê? É, tava aqui do lado do sofá. Você falou que era o endereço dos lobisomens. Filho, 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 filho. Não era o endereço dos lobisomens? Mas você sempre falou. O endereço dos lobisomens fica do lado do sofá. Não, desse lado do sofá. Não desse lado do sofá. Tem um ali em cima. Aqui era o endereço dos vampiros, filho. Ah, ele tá em perigo. Ai, ai, ai. O que aconteceu com ele? Ele foi até lá? Ele foi. Ele quer virar um lobisomens sinistro. Pessoal simpático, hein? Ai, 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 lalala, lalala, lalala. Vamos, filho, tô aqui atrás dele. Vamos, vamos, vamos. Já? Concontou. Ah, ele não foi até lá, né? Pera. Esses foram os mais simpáticos, sabia? Pera, quem? Eles falaram assim, mais um pra... Pro banho Sempre é bom Eles falaram Ah Eles pediram também Onde que vocês moram também Onde a gente Você passou? Aham Ah não Eles falaram assim Por via das dúvidas Onde é que eles moram? É só uma dúvida Eu acho que você Não consegue Ai, ai, ai Ai, ai, ai Por que que eu não consigo Sair no sol? Talvez tenha virado Ai Nossa Você Não é O sol tá forte hoje, né? Não é um lobisomem Ah, não Talvez eu tenha te dado O endereço dos vampiros Ah, não É, você virou um vampiro Cadê o alho? Cadê o alho? Não, filho Não, não Sem alho Senão vai afastar ele Ai Ah, parou, parou Guarda esses dentes aí Que? Água Água Não, é só água mesmo Deixa eu beber aqui Nossa Então agora ele é um Red Panda Vampiro Água O que? Água é sempre bom Pra se hidratar, né? Mas vocês Você Pera, você me enganou Então, hein? Não É porque o endereço Tava do lado do sofá Mas do outro lado É, filho Eu não sei porque Meu pai guarda o endereço Dos vampiros Do lado do sofá também Ai, ai, eu tô me transformando Tô me transformando Tem um guarda-sol aqui Ah, oi, oi, papai Voltou? Tá fantasiado? Voltei, né? Legal, né? A gente foi numa fase A gente fez uma brincadeira de cosplay Lá na nossa casa Ah, você tá de quê? De quem? É, tô de Drácula Ah, aquele vampiro sinistrão Hum De Drácula, filho Por que é isso, hein? Aham, não usa o olfato de panda Por favor Não É Peraí, querido Não Não O quê? O que é isso? Red, não, 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 não Ei, filho Não, 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 não Não, não, não Vai descobrir Vai descobrir Ele é um vampiro Ai, o que é isso? Meu pai quando eu fiquei emocionado nisso Ai, não Ai, ai, a barriga Olha, o que é o filho virou Eu virei um Red Red, vampiro Um vampirinho, Red Mas como isso foi acontecer na casa do Tiome, quem? Eu nunca mais desobedeço Eu fui lá e eu pedi a localização onde ficava a casa dos lobisomem Só que ele passou sem querer a localização dos vampiros Daí eu virei vampiro e agora sou um vampiro panda Desvira Desvira? Como faz? Não sei O castigo será ter que usar o banheiro depois de mim, vai Não Não Vai Não Vai Eu castigo Adeus, vida Adeus Muito cruel